Chegou a vez dele. Suplente por dois períodos, Gerson da Farmácia esperou a sua vez para ser o vereador mais votado nas eleições de 2016, com 1.936 votos. E vem com a bagagem de quem escolheu a Morada do Sol para criar a sua família. Olha, o Gerson é o Gerson Rosa de Freitas, que veio do sul do Mato Grosso, de Três Lagoas, região de inocência ali, divisa do estado de São Paulo. A gente sempre morou em fazenda e eu só tenho que agradecer a oportunidade que Deus me deu de eu estar aqui em Araraquara e criar a minha família. Gerson, conhecido por trabalhar para uma rede de farmácias, vê neste ambiente uma possibilidade de também ajudar as pessoas. Seja no atendimento pessoal ou por telefone. E olha que já faz uns anos. Eu de profissão de farmácia, na área de farmácia, já vai para 35 anos. Aqui nessa rede que eu estou hoje, vai para 21 anos. Como a gente sabe, te dá muita oportunidade de você conhecer pessoas. E a gente gosta de pessoas, de gente que gosta de gente. A verdade é essa. E a amizade, as confianças que as pessoas têm em você, te dá muito isso. Porque é o seu dia a dia, você trabalha, mas ao mesmo tempo é muito humanizado. Ali eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Casado e pai de uma filha, para o vereador é fácil classificá-las. Tudo. Família e religião na vida de uma pessoa é tudo. Só tenho que agradecer a Deus, é óbvio que é meus pais, né? Meu pai que Deus já levou, mas tem minha mãe. E aqui em Araraquara eu tenho um irmão, a filha e a esposa, cunhada e dois primos. E os primos agregados que eu arrumei, a família que eu arrumei, que são muitos. Irmãos que ele adotou aos montes. Gerson ajuda a Associação São Pio, comunidade terapêutica no bairro dos Machados. É óbvio que nós temos várias entidades na cidade. Porque, se falar, é as outras. Não, eu acho que cada um fazendo um pouquinho, são um efeito, né? Você faz a tua parte, eu faço a minha, o outro faz a outra. E assim nós vamos melhorando o que nós podemos. E com esse apoio dos amigos do trabalho, família e entidade, Gerson vai focar em duas áreas de atuação. Pautar mais na saúde e na educação. Por quê? Eu, na minha parte de educação, meu curso que eu tenho é pedagogia. Então, a educação para mim é tudo. Não estou falando de Araraquara, estou falando do mundo. Através da educação você consegue qualquer coisa e perseverança. E voltando à saúde, que é minha área. E voltando ao meu livro. E voltando ao meu livro. Então, a educação você consegue qualquer coisa. A CIDADE NO BRASIL